E aí pessoal, sou Mário Fernando e hoje vou ensinar como você seleciona o afinador da GR55 e também como você transfere timbre para outros bancos. Bora lá? Então vamos lá. Para selecionar o afinador, você clica nos bancos 2 e 3 e segura. Automaticamente você seleciona modo Multi. Caso você queira selecionar um outro modelo de afinador, você clica no Page para o lado, que você vai ter o modelo Single. E para sair, você clica no 2 e 3 novamente. Agora a gente vai ver como transferir os timbres de um banco para o outro. Você clica no Right, seleciona o banco que você quer. Vou selecionar aqui o 2, 2. E você clica no Right novamente. Automaticamente ele muda o banco. Ok?